Vamos, vamos, cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for... Diante da dificuldade de custear um tratamento eficiente para câncer e outras doenças degenerativas, a Assalmex se compromete com a missão de viabilizar o acesso a medicamentos de alto custo para pacientes com câncer e outras doenças. Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. A Assalmex, um elo de esperança. Cruzeiro, 98! Agora levanta a mena grandeira, arranca a cabeça, passa, arrasca, chutou, bateu, bateu na zaga do esporte, mas sobra para o Lucas, Lucas já entregou, boa pula do Rafinha, que abertura para o Robinho, é caprichado, cruzamento, na grandeira, quem chega, arrasca, vai marcar, chutou, bateu, tira a zaga do esporte, vai sobrar ainda, egídio, uma falta de egídio. É, chegou cometendo a falta o Egídio para cima do camisa 30 do Gabriel, Bertinho. Saiu lateral o cabuloso. É, aqui no lance com o Léo, o Dedé ficou caído na grande área, sentindo dores no joelho esquerdo. Nesse minuto, o Dedé estava tentando levantar, sentindo dor. Ninguém estava olhando para o jogo, todo mundo olhando para o Dedé, ninguém estava olhando para o jogo. E está de volta o Mito! Egídio chutou direto para fora. Bateu direto, vai bater o mal, viu, Bertinho? A bola subiu demais, ele saiu ali pedindo desculpa para todo mundo, Sassá gesticulou, abriu os braços, tipo a seu Egídio, pô, joga essa bola na área, tiro de meta, 0 a 0. Topou ali para o seu companheiro, recebe de volta, olha o chute do esporte, aí Fábio com tranquilidade faz a catar. O Sander é canhoto, a direita não serve nem para subir no ônibus, e ele chutou um traque. Consegui na segunda bola, hein? Agora, Lucas Silva vai tentar o chute, passa ali mais distante. Ô, Everton Ribeiro está aqui também, torcendo para o Cruzeirão Cabuloso, né, Everton? É lógico, Bertinho, dia das mães eu estou aqui, como todos os filhos, pedindo dinheiro para o Picolé e para a água, é lógico. Tá certo. Dez-se até, não, dezoito, não, dezesseis. Deve-se muito ao Lucas Silva. E o que? Esportenha. É diversificar um pouco, vai descendo o Marlonius, o Bumafu, tocou, vai tentar o cruzamento, que perigo para fora! Ó, Bertinho, posso interromper a transmissão para mandar um abraço de aniversário? Manda! Hoje é aniversário do Gorila Aio, do Zoológico de Belo Horizonte, está ouvindo a gente aqui, ligado no noventa e oito, abraçando ele. Ele é cruzerência, ele é cruzerência. E todo mundo da Fundação Zoolotânica, então, você que é amigo do Gorila Aio, por favor, mande um abraço pra ele. Olha lá, espera aí, Gorila, só um minutinho. Agora sim, Marloni, cruzamento, desvio, meu Deus do céu, olha. Todo mundo viu o gol, eu acho que inclusive o Fábio. Robertão, o nome do Gorila como é que é? Aio, A-I-O. E o pai dele chamava Dukar. E como é que vêm os dois juntos? A família Dukar e Aio. Meu Deus do céu. Cuidado com o Zoológico aqui, maravilhoso. Coisa de louco, hein? Que encontro familiar, hein, gente? É, o pai dele chamava Dukar e o filho Aio. Mas é, e depois eu que sou maluco aqui, tudo bem. Olha lá, lançamento na grande área, Arrascaeta, meu Deus. E o Robinho apontou pro Arrasca antes da cobrança. O Arrasca se antecipou, o Robinho cobrou na primeira trave. O Arrascaeta deu um toquinho de calcanhar, era pro Henrique. Arrasca, passou o Arrasca, um passe espetacular. É quem sabe, esse índio é só chutar, cruza, olha o gol, vai lá, passa o gol, mas havia impedimento. É, o Sassá reclama, o Robinho reclama, o Robinho tá perguntando quem foi que tava impedido. É, esse gol de Sassá tava na mesma linha, viu? Ah, juizão, você errou, né? Tava na mesma linha. Hoje é dia das mães, xinga o juiz, mas não xinga a mãe dele, não, viu, Portuga? Comenta aí, por favor. Ah, isso aí, menininho. Só pro todo mundo, tenta, olha o Marloni, filho de uma égua. Não, esse não é o Marloni, olha o toque do esporte, que perigo, chute! É, goleiro bom, esse Fábio, viu, gente? Nossa Senhora. Magrão tá pedindo ali, parece cinco homens na parede humana. Parede humana também é legal, né, velho? Isso. É, se você colocar cical e cimento, você faz um barraco. A parede humana aí, né? Se a parede humana, quem é que vai dar uma pintada, né? Se quiser, eu estou à disposição, gostoso. Você vai de broxa, Albertinho? Não, eu gosto, eu vou com aquele rolinho gostoso. O Rogério tem que ir agachado, Albertinho. Quase pôr uma pisou na mão dele. Ele fica ali cheirando a bunda dos caras que estão empenhando a barreira lá. É, aquela coisa, né? Miller ou Aconselho. É, para si, Egídio. Olha o Egídio. Meu Deus do céu. Ai, não. Bateu mal demais na bola do Egídio, Albertinho. Ah, não deu, não deu. Desculpa aí, pô, irmão. Valeu aí. É, desculpa, né? Tiro de meta. Aqui embaixo tá quente, viu, bichão? Tá abafado aí, droga? Aqui embaixo, como diz um amigo meu, que não venta. E agora o Apto inverteu ali, ó. Porque foi falta no jogador do Cruzeiro. Ele tá dando a bola pro esporte. O Mano Menezes quase saiu ali da sua área técnica, viu, Albertinho? Não, essa aí foi demais. O Apto tá indo lá conversar com ele, ó. É, mano, fala com ele que já errou o lance, já a capital do jogo, ó. Mas não xinga a mãe, gente. Xinga outra coisa. Hoje é dia das mães. É, mas ele tá merecendo que a mãe dele seja lembrada aqui no Mineiro. Não, mas a mãe dele não tem nada pra isso. É, tem. Hoje não, coitado. É, porque tá difícil aqui. Não, mas xinga de outra coisa. É, tingo de cor, né? Já foi, já era. É, aí já foi. Não, mas isso é o juiz, não é a mãe. Ainda pode. A torcida é mais educada do que eu acesse. Robinho para uma rasca. Atenção, uma rasca. Levantamento na grande era uma boa bola. Gola, 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 gola. uma pedrada de novo. Pois é! Pois é! Pois é! Vamos fazer dois pontos, só vai ser! Cruzará um cabuloso Dedé! Dedé! Fica me're de cinchipúši o Dedé! Uma pedrada de novo. Ele não tem cabecinho leve não, meu amigo É sempre um chute de cucuruca Mais uma vez, o levantamento na grande área A bola foi alta E aí, quando eu vi essa bola chegando Eu falei, ótimo cruzamento Dedé chegou como um raio de cabeça Como um coco da Bahia Mandou pro fundo das redes Aí sim, hein Dá impedimento agora, seu filho de uma égua Aí, Dedé Um Não é mãe não, Betinho Ah, tá bom É dia das mães Tá bom, tá bom Sem educação Tá bom Pode ser uma mula então, mais light Não, também sou Também não É a mãe dele, coitado Tá, tá bom Cruzeirão, 1 a 0 Escoletinho azul Que jogada do Cruzeirão Cabuloso Que ataque do Cruzeirão Cabuloso A jogada pela direita O Romero acelerou Deu passe pro Robinho O toque O Arrascaeta na linha de fundo O gringo da 10 Que capricho Que capricho na batida Em quem? Ele O mito Dedé Dedé Sozinho Cabiciou pro fundo das redes do Magrão E agora E agora Enquanto o goleirão Magrão chora Dedé vai pra galera e comemora Feroz, Albertinho Feroz, Albertinho Como É feroz O zagueirão do Cruzeirão Cabuloso Cruzeiro 1 a 0 E terminou o primeiro tempo Viu Cruzeiro 98 O Rafinha Passou A grande área Tocou na grande área Passou pelo Dedé De novo Era o Sassá Desculpa Era o Sassá, Albertinho Era o Sassá O camisão 99 Uma palavra com apenas 3 letras É tão importante na minha vida Par Eu te amo Arrascaeta O que? O na grande área? Não O que fez o cruzamento Ah, não Pois é Eu achei que você tava confundindo Você confundiu o outro aula também Tem que dar O Arrascaeta Ganhou o Arrascaeta Pode chutar Ganhou Paga Gol Golaço Golaço Gol 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 Do cabuloso Do cabuloso Arrascaeta Que que é isso Arrascaeta Que golaço de fora da grande área Ele olhou o goleiro e falou É lá É lá na gaveta Arrascaeta Arrascaeta Esse menino Joga muito Goletinho azul Que jogada do gringo, hein Albertinho Que categoria do gringo O drible Ele viu o Magrão adiantado Bateu com toda a categoria do mundo E agora E agora Enquanto o goleirão Magrão chora Arrascaeta vai pra galera e comemora Feroz Feroz Albertinho Feroz Como é feroz o gringo da 10 Cruzeirão Cabuloso 2 a 0 Difícil o torresmo descer aí, hein Draldo Nossa senhora Que impressionante aí Vai ali Sobrou Boa bola Robinho Olha o Cruz Vai marcar Chudou Bola Passe Gol Mas algo impedimento O Léo tá falando que não tava Aí vai ser no replay com os senhores Aí será Perdão no replay com os senhores O Robinho foi ali no assistente número 1 O Rodrigo Henrique Correia O Léo deu um tapa igual o atacante Albertinho Bola cruzada Firme Anulado o terceiro gol do Cruzeirão Cabuloso Engana todo mundo Vai descendo o esporte Não Mas é Aí meu filho Qual que é o nome dele por favor Dede O O Carlos É isso O Carlos tocou pro Zubumafu Olha o chute do Marloni Ah Totalmente errado Precisa de Toquinho pra lá e pra cá Não O Egide Vai cruzar Cruzou Na grande área Quem chega Cabeça Passa pelo Passou pelo jovem Passou pelo manquedio E pelo capitão Henrique Que saltou E quase Qual Albertinho Mas bem sim Que pulga pro Henrique Fazer o terceiro do Cruzeiro Arascaeta Levantamento Na grande área Arascaeta De cabeça Dependendo O goleiro Que isso Essa é pro Magrão Guardar no quadro A fotografia desse lance A perfeição Da cobrança do gringo Sabe quem foi lá No terceiro andar Ele O mito De olho aberto Como manda o figurino Cabeceou buscando O ângulo esquerdo Do goleiro do esporte Que salvou Albertinho Termina Zero Termina o jogo Dois a zero Cabuloso Cruzeiro Noventa e oito 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 Obrigado.